Fala aí galera, beleza? Vindo aqui mais um vídeo no canal Espaço da Bola Mais um pré-jogo, falar um pouquinho de uma partida aí do CSA Vamos jogar amanhã na quarta-feira contra o Corinthians aqui em Maceió Mais um jogo na quarta-feira à noite aqui pra gente Um jogo importantíssimo aí pra o CSA conseguir voltar o rumo das vitórias Se manter ali na briga pra sair da zona do rebaixamento Como vocês estão vendo aqui, o time já tá escalado no quadro Mas pra o jogo tem muitas mudanças na equipe A gente vai falar um pouquinho disso também Vamos falar da classificação atual E vamos começar falando um pouco da escalação Como já tá aqui no quadro, eu antecipei um pouco pra vocês Algumas mudanças aí na equipe do CSA O time vai manter o João Carlos no gol muito provavelmente Apesar do Jordi já ter voltado a treinar com o grupo Eu acho que o João Carlos vai ser mantido aqui Exatamente por causa dos problemas que veio tendo o Jordi Muita gente aí pedindo o afastamento dele Eu inclusive pedi sim o afastamento dele Eu acho que ele vai ser mantido aí um pouco na geladeira nesses próximos jogos A dupla de zaga deve ser mantida Alan Costa e Luciano Castanho devem ser mantidos Não tem nenhum problema com os dois Mas nas laterais a gente já deve ter alterações Eu creio que o Euler deve entrar aqui do lado esquerdo Porque o Carlinhos não vai poder jogar essa partida Tá machucado O Euler já assumiu a vaga na lateral esquerda ali do Carlinhos Quando ele teve que sair por causa de lesão nesse jogo contra o Flamengo E ele deve ser mantido aqui Até mandou um cruzamento lá pra o Arley Dar um voleio na bola Quase fez um gol ali contra o Flamengo O Arley, né? O ponto direita da gente Então eu acho que o Euler deve vir aqui pra lateral esquerda Ou se não for o Euler deve vir o Rafinha Mas eu creio que deve ser o Euler E do lado direito fica a dúvida também se o Dauan volta pra lateral Ou se o Celcinho vai ser mantido Fez até uma boa partida ali contra o Flamengo Mas o Celcinho é um cara mais inconstante do que o Dauan Mas fico aí nessa dúvida de Dauan, Celcinho Porque a gente tem aqui a volta do João Vitor O Newton tá disponível pra essa partida também Mas a gente não sabe quem vai jogar aqui Porque o Naldo não vai poder jogar Então a dupla de volantes que joga geralmente João Vitor e Naldo Não vai poder se repetir Só o João Vitor vai ser mantido aqui Então a gente fica naquela dúvida Jean Kleber, Newton ou Dauan Quem vai jogar aqui na dupla de volantes Junto com o João Vitor Então fica essa dúvida aí Se fosse eu pra apostar numa dupla de volantes Seria João Vitor e Newton E o Dauan voltando aqui pra lateral direita Mas também pode ser que o Dauan seja escalado aqui Junto do João Vitor E o Celcinho vem aqui pra lateral direita Como o Celcinho tem se apresentado bem em algumas partidas também Aqui na frente não tem muita diferença Eu creio que deve continuar aqui o Jonathan Gomes Deve continuar o Apodi O Bustamante vai poder jogar Tá recuperado o Bustamante Mas o Arley entrou bem O Arley tá bem aqui na ponta direita Então eu acho que até pela questão física do Bustamante O Arley deve botar o Arley aqui Que vem jogando bem Pra dar mais sequência pro garoto E o Bustamante eventualmente entrar durante o jogo Eu apostaria nisso também E na frente o Ricardo Bueno Joga aqui na frente É o jogador que tem se encaixado melhor lá no nosso ataque E eu creio que a escalação não deve fugir muito disso Mas o mais importante do que é a escalação É que Lembram que eu falei isso no meio do primeiro turno As rodadas estão passando e o CSA não tá conseguindo vencer Ultimamente tem até conseguido fazer gols Só que as falhas individuais Muitas falhas individuais Vêm fazendo com que o CSA perca pontos Não vou nem falar desse jogo contra o Flamengo Mas contra o Botafogo Um gol contra do Luciano Castan Um erro na saída ali do Carlinhos Que deixou o cara em condições Um erro de saída de bola do Luciano Castan No jogo contra o Atlético Mineiro aqui em Maceió Erros de passe também do Jonathan Gomes Inclusive também o segundo gol do Atlético Mineiro Surgiu de um erro de passe do Jonathan Gomes Enfim Contra o Palmeiras foi uma infinidade de erros Contra o Santos também erros individuais E assim, diversos jogos em que a gente desperdiça pontos São erros individuais, falhas individuais O Jordi mesmo contra o Goiás Deixando a bola cair no pé do Michael Mas assim O CSA tem vacilado E não tá conseguindo aproveitar as chances que tem Às vezes faz até boas partidas Só que com erros individuais E alguns momentos de oscilação dentro do campo Acaba deixando a vitória escapar E isso não pode acontecer mais A gente tem que acabar com isso O time do CSA já acabou a margem de erros da gente A gente tem que voltar a vencer Voltar a pontuar E esse jogo vai ser importantíssimo Até porque depois dele Tem mais dois jogos fora de casa Com o Atlético Paranaense Que tá muito bem E com o Grêmio Que vem mordido também Tá bem no Campeonato Brasileiro Tá crescendo Então esse jogo em casa É essencial que a gente vença É importantíssimo Essa vitória não pode escapar dessa vez Eu sei que é o Corinthians Que tá lá em cima Mas a gente não pode vacilar nessa partida Principalmente porque vamos jogar dentro de casa Pra encerrar o nosso vídeo aqui Vamos falar um pouquinho da classificação Que tá disponível pra todos De uma maneira muito fácil Lá no aplicativo do CSA O link pra você baixar Tá na descrição aqui do nosso vídeo Você acessa lá a loja de aplicativos E baixa no seu celular Fica por dentro aí das notícias também E da classificação do Campeonato Brasileiro O CSA com 26 pontos Lá na zona de rebaixamento Em 18º colocado 4 pontos atrás do Fluminense Que é o time que tá primeiro fora da zona de rebaixamento E lá na frente o Corinthians Tá em 6º colocado Com 45 pontos Então já mostra que é um adversário muito difícil Em 6º colocado o Corinthians não é fácil Mas pelos nossos adversários Cruzeiro tem 29 3 pontos a mais que a gente Fluminense com 30 Ceará com 30 Fortaleza 32 Botafogo 33 E assim Essa rodada Tem alguns duelos interessantes O Havaí contra o Fortaleza Ceará e Fluminense se enfrentam também Botafogo e Cruzeiro Então são até duelos diretos Que várias equipes vão acabar perdendo pontos E a gente precisa se aproveitar desse momento aí Que os times vão começar a perder pontos A gente tem que vencer Pra poder colar nos times lá fora da zona de rebaixamento Então é isso galera Um jogo importantíssimo Amanhã aqui em Maceió E eu convido toda a nação azulina Pra se fazer presente lá no estádio Repelé Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Um cheiro no cangote E um beijo no coração Valeu galera Até mais